Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma conversa sobre direito eleitoral. Você está na série Revisão. Aqui nós vamos conversar sobre tópicos já abordados em uma revisão e o tema proposto pelo curso é Escolha de Candidatos. Se você chegou aqui sem material, não tem problema, ele está no link na descrição do vídeo. Eu sou Raquel Tinoco, professora de Direito Eleitoral do QC. Você também pode acessar o material no blog Professor Raquel Tinoco ou ainda no link na bio no Instagram, arroba Prof. Raquel Tinoco. Já convido você a me seguir por lá. Então, estamos em uma série de temas de revisão. Série Revisão de Direito Eleitoral. Tema proposto, Escolha de Candidatos. Esta aula é gravada, por isso não haverá interação ao vivo, mas se você tiver alguma dúvida, você pode encaminhá-la tanto pelo blog quanto pelo Instagram. Então, já vou compartilhar com você o slide dessa aula para que a gente comece a nossa conversa. Você sabe que para participar de um pleito ou para participar do processo eleitoral, o candidato precisa estar representado por um partido político ou por uma federação, certo? Por quê? Porque as coligações só vão surgir a partir da realização das convenções partidárias. Então, sim, nós temos hoje dois institutos que precisam estar previamente constituídos com seu estatuto registrado no TSE para que possam participar do processo eleitoral e lançar candidatos. Então, vamos lá, compartilhando com você a tela. Nós começamos a partir daí. Partidos políticos, federações e coligações poderão participar das eleições. O partido político que até seis meses antes da data do pleito tenha registrado seu estatuto no TSE e tenha até a data da convenção órgão de direção constituído na circunscrição de acordo com o respectivo estatuto. pode participar da eleição a federação que, segundo decisão do STF, jurisprudência do STF e... jurisprudência do TSE, até seis meses antes da data do pleito tenha registrado seu estatuto no TSE e conte em sua composição com ao menos um partido que tenha até a data da convenção órgão de direção constituído na circunscrição. Então, veja, aqui nós temos dois institutos previamente constituídos que poderão lançar candidatos ao pleito majoritário, ao pleito proporcional, desde que respeitadas as regras de registro do estatuto perante o TSE. Diferente das coligações, as coligações também poderão lançar candidatos majoritários, mas as coligações somente surgem a partir da realização das convenções. Os candidatos também serão escolhidos em regra nas convenções partidárias, convenções partidárias realizadas por partidos políticos ou por federações. Então, a escolha de candidatos se dá, em regra, nas convenções dos partidos políticos e das federações. Quem pode se candidatar a um mandato eletivo? Quem responde a essa pergunta é o Código Eleitoral em seu artigo 3º. Qualquer cidadão pode pretender investidura em cargo eletivo respeitadas as condições constitucionais e legais, olha aqui, e legais de elegibilidade. Então, condições de elegibilidade constitucionais, artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal. Agora, quais são as condições legais de elegibilidade? Artigo 11 da Lei 9504, de 97, que alguns doutrinadores chamam de requisitos de registrabilidade. Diferentemente do que ocorre com as inelegibilidades, que somente podem estar previstas em lei complementar além da Constituição da República, as condições de elegibilidade estão na Constituição e também em lei ordinária, conforme prevê o próprio Código Eleitoral. Para uma parte da doutrina, o que eu tenho no artigo 11 da Lei 9504, não são condições de elegibilidade, mas sim requisitos de registrabilidade. Mas, para uma parte, sim, eu tenho a possibilidade de condições de elegibilidade em lei ordinária, como prevê o próprio Código Eleitoral, condições legais de elegibilidade, condições legais de incompatibilidade ou desincompatibilização, respeitadas as condições de elegibilidade, respeitadas as condições ligadas às regras de desincompatibilização. Onde estão essas regras, professora? No texto da Constituição Federal, quando ela exige, por exemplo, que presidente, governador, prefeito, para disputarem outro cargo eletivo, se desincompatibilizem pelo menos seis meses antes do pleito. E eu também tenho a Lei Complementar 64 de 1990, que traz prazo de três meses, prazo de quatro meses e prazo de seis meses para a desincompatibilização. E ainda, cidadão que preencha condições constitucionais legais de elegibilidade, cidadão que não esteja incompatível com o exercício do cargo eletivo, e cidadão que não incida em qualquer causa de ineligibilidade, seja ela absoluta ou relativa. Absoluta, prevista no texto da Constituição Federal, relativa. Prevista tanto no texto da Constituição Federal, quanto na Lei Complementar 64 de 1990, chamada Lei das Ineligibilidades. Então, vamos às condições de elegibilidade para a escolha de um candidato. São condições de elegibilidade na forma da lei, condições de elegibilidade que estão no grupo dos direitos políticos positivos, nacionalidade brasileira, nacionalidade brasileira, nacionalidade nata para presidente e vice, nacionalidade nata ou naturalizada, naturalizado para os demais cargos eletivos. Demais cargos eletivos. Pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária, idade mínima de 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador, 30 anos para governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal, 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, porque o artigo 98 da Constituição da República prevê eleição para juiz de paz e 18 anos para vereador. Então vamos começar a análise domicílio eleitoral e filiação partidária. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição do pleito pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo. Veja que é interessante, eu tenho requisitos para partidos políticos e federações, nós vimos isso, para que eles participem do processo eleitoral, precisam estar com o seu registro no TSE pelo menos seis meses antes do pleito e ter órgão de direção na circunscrição até a data da convenção. Esses são requisitos para o partido, para a federação. Agora eu estou falando de condições de elegibilidade dos candidatos, das candidatas. Então já vimos, nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, domicílio eleitoral na circunscrição e filiação partidária. Então um só dispositivo traz o prazo para as duas condições de elegibilidade. domicílio eleitoral pelo prazo de seis meses e filiação deferida no mesmo prazo. Então seis meses, seis meses. Havendo fusão ou incorporação de partidos após o prazo estipulado no CAPT, vou considerar o quê? Vou considerar para efeito de filiação partidária a data de filiação ao partido de origem e não ao novo partido que surgiu da fusão ou da incorporação. Então por aqui você já percebe que em sendo a filiação partidária uma condição de elegibilidade, não há que se falar em candidatura sem representação partidária. Não há que se falar em candidatura sem representação partidária. Ou seja, não há que se falar em candidatura avulsa. Hoje a vedação está expressa no texto da lei. É vedado o registro de candidatura avulsa, ainda que o requerente tenha filiação partidária. Veja que interessante, ué, então quer dizer que pode haver candidatura avulsa mesmo de alguém que já esteja filiado a um partido político? Sim. Por quê? Porque embora filiado a um partido político, ele não foi indicado em convenção para representá-lo naquele pleito vindouro. Entendeu? Então mesmo que ele esteja filiado a um partido político, o ser escolhido em convenção partidária é condição indispensável. Por quê? Porque aqui eu tenho a exceção do militar estável, que é alistável e elegível, que não, não pode estar filiado, mas que vai participar do pleito sem filiação desde que seja escolhido em convenção. Entendeu? Então é vedada a candidatura avulsa mesmo de quem esteja filiado a um partido político. Por quê? Nesse caso é necessário ou necessária a escolha em convenção. Outra vedação prevista em lei por decisão do STF é a chamada candidatura nata. O que é mesmo a candidatura nata, ela está prevista no artigo 8º, parágrafo 1º da lei 9504 de 97, aos detentores de mandato de deputado federal, estadual ou distrital ou de vereador. E aos que tenham exercido esses cargos em qualquer período da legislatura que estiver em curso, é assegurado o registro de candidatura para o mesmo cargo pelo partido a que estejam filiados. Nada disso. Declaração de inconstitucionalidade. Ou seja, veja que, então quer dizer que aquele que é detentor de mandato proporcional, aquele que exerceu durante um determinado período esse cargo, não precisa passar por convenção? Precisa sim. Não existe a chamada candidatura nata. Ele não tem vaga assegurada. Ele precisa passar pela escolha em convenção. Então, veja, vedação. Tanto a candidatura avulsa, quanto a candidatura nata. Escolha em convenção é indispensável para a disputa de um mandato eletivo, porque no Brasil vigora a representatividade partidária. Quanto a filiação partidária, veja, a lei 9096 afirma que os partidos podem estabelecer em seu estatuto respectivos prazo de filiação superiores, por exemplo, a seis meses, que é o prazo previsto em lei hoje. Eles podem estabelecer prazo superior a seis meses. Não podem estabelecer prazo menor. Eles não podem estabelecer prazo menor, certo? E outra coisa, esses prazos, esses prazos estabelecidos aqui, esses prazos estabelecidos aqui, não podem ser alterados em ano eleitoral. Então, ele pode aumentar o prazo? Ele pode. Mas ele não pode fazer isso em ano eleitoral. Então, sim, partidos podem estabelecer prazo de filiação partidária de um ano, dois anos, três anos, certo? Isso não pode ocorrer em ano eleitoral, por quê? Sob pena de o seu candidato não conseguir cumprir essa condição de elegibilidade, assim como acontece com a filiação partidária em caso de fusão e incorporação. Por que a lei diz que eu vou levar em consideração a filiação ao partido político de origem? Porque se eu levar em consideração a data da fusão, a data da incorporação que aconteceu dentro do período exigido, prazo mínimo de filiação partidária, esse candidato, essa candidata não conseguirão preencher a condição de elegibilidade. Então, para que não haja nenhum prejuízo, havendo fusão, havendo incorporação dentro desse prazo de seis meses anteriores ao pleito, eu vou levar em consideração a data da filiação ao partido de origem. A mesma coisa aqui, o partido estabelece em estatuto um prazo maior de filiação partidária. Aí vem dentro do processo eleitoral e altera esse prazo. O que era um prazo de seis meses passa a ser um prazo de um ano. Ora, esse filiado não vai conseguir preencher essa condição de elegibilidade e, lógico, terá o seu registro indeferido no momento da aferição da condição. Então, por isso, essas alterações não podem ser feitas em ano eleitoral. Idade mínima. A idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo por referência a data da posse. Isso é regra. Salvo quando fixada em 18 anos, hipótese em que será aferida na data limite para o pedido de registro. Então, vejamos, hein? Vou colocar aqui uma linha, uma linha para que a gente consiga visualizar isso aqui. Pleito, certo? Diplomação, posse. 15 de agosto, às 19 horas, é data limite para o registro de candidatura coletivo. Registro coletivo, certo? Então, vamos. Hoje, aquele que quer ser vereador, aquele que quer ser vereador, tem que comprovar, comprovar a idade mínima. Quem quer ser vereador, tem que comprovar a idade mínima de 18 anos aqui, na data limite do registro de candidatura, certo? Se ele não, no momento em que ele fizer o requerimento do seu registro de candidatura, ele não tiver 18 anos, ter a data limite para o registro, que é até dia 15 de agosto, ele não poderá se eleger para nenhum mandato eletivo, já que a idade mínima aqui, 18 anos, é a menor idade para que eu exerça o mandato eletivo. Os demais devem comprovar, demais cargos eletivos, devem comprovar a sua idade mínima constitucional até a data da posse. Veja que a data da posse é posterior à diplomação. Veja que a diplomação é o último ato do processo eleitoral, é o último ato do processo eleitoral a ser praticado pelo TSE, pelo TRE, pelo juiz eleitoral, ou seja, é o último ato da justiça eleitoral. A gente fala que transita em julgado o processo eleitoral como a diplomação. A posse não é ato da justiça eleitoral. Toma cuidado com isso. A posse é ato do legislativo. Então, além de preenchidas as condições de elegibilidade, ele precisa dos requisitos de registrabilidade do artigo 11 e não incidir em nenhuma incompatibilidade e em nenhuma inelegibilidade. Então, vimos aqui quem pode ser um candidato. Agora, número de candidatos. Veja o que diz a resolução do TSE que regulamenta o registro de candidatos. Cada partido político. Eu faço questão sempre de trazer essa resolução porque muitos acham que as federações que foram criadas para o sistema proporcional, ou seja, para lançarem candidatos proporcionais em aliança de partidos, não pode registrar candidatos majoritários. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Certo? Toma cuidado com isso. As federações hoje que se assemelham a agremiações partidárias podem tanto lançar candidatos proporcionais quanto majoritários, diferente das coligações. Então, toma cuidado com isso. As federações foram criadas para suprir essa lacuna que as coligações deixaram. Certo? Para suprir a lacuna que as coligações deixaram. Certo? Então, hoje eu não tenho coligações proporcionais, mas eu tenho federações proporcionais, aliança de partidos para lançar candidatos proporcionais. Mas, veja aqui, as federações também podem requerer o registro de candidatos majoritários. Cada partido, cada federação ou cada coligação poderá requerer o registro de uma candidata ou um candidato ao cargo de presidente da República e respectivo vice. Uma candidata ou um candidato ao cargo de governador respectivo vice em cada estado e no Distrito Federal. Uma candidata ou um candidato ao cargo de senador em cada unidade da federação com duas pessoas suplentes quando a renovação for por um terço ou duas candidatas ou dois candidatos com duas pessoas suplentes cada um, cada uma quando a renovação for de dois terços. Uma candidata ou um candidato ao cargo de prefeito e vice. Então, estou falando de registro de candidatura majoritário. Registro majoritário de candidatura ou de candidatura majoritária. Então, veja que a coligação aparece aqui. Agora, quando eu vou para o sistema proporcional, acabou. Eu não tenho mais coligação aqui. Eu tenho partidos políticos e federações. Partidos políticos e federações. Então, cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, no total de até 100% do número de lugares a preencher, mais um. Das vagas resultantes desse cálculo, ele deverá preencher o mínimo de 30 ao máximo de 70 para candidaturas de cada gênero, segundo a lei. Em todos os cálculos, será sempre desprezada a fração se inferior a meio e igualada a um C igual ou superior. Então, embora a lei não traga expressamente a possibilidade de uma federação lançar candidatos proporcionais, sim, ela pode. Então, a federação, assim como o partido, podem registrar até 100% mais um dos candidatos à eleição proporcional. Atenção para a jurisprudência, que deve ser considerada aqui. Os cálculos do 30 e 70 devem levar em consideração os candidatos que foram efetivamente lançados, certo? É até 100% mais um. Então, desses cálculos, do que efetivamente for lançado, eu tenho que preencher no mínimo 30, no máximo 70, para candidaturas de cada gênero. Outra coisa, a jurisprudência interpreta o parágrafo 4º de forma diferente. Para a jurisprudência, eu vou sempre elevar para o primeiro número inteiro acima, o próximo número inteiro, ou seja, arredondar sempre. Eu vou arredondar sempre, elevando no percentual mínimo e eu vou desprezar sempre a fração no percentual máximo, seja ela qual for. Então, na hora de resolver a questão, preste atenção. Se a banca está exigindo o texto legal ou a análise, a interpretação da jurisprudência. Hoje, pela jurisprudência do TSE, cada partido, cada federação, devem lançar pelo menos um candidato de cada gênero. Ou seja, pelo menos dois candidatos, um gênero feminino, um gênero masculino, caso eles não consigam preencher a nominata. Então, não conseguiu, eles têm que lançar pelo menos um candidato de cada gênero. Dois candidatos, um do gênero feminino, um do gênero masculino. Certo? Então, mais uma conversa sobre direito eleitoral, revisão. A gente se vê na próxima série de conversas. Até. Muito obrigada pela sua presença. Até nosso próximo encontro.